Pessoal, aquele camaradinha que vem com aquela carrada de feijão, só pode ser Zé do Jegue. Será, pessoal? Ficar mais próximo aqui. Olhar direitinho aqui. Olha. É Zé do Jegue. Vou encostar aqui. É Zé do Jegue. Vamos ver? Zé do Jegue, rapaz. Eita, que carrada de feijão bonita, minha gente. Olha. Ô, Zé do Jegue. Eu posso falar com você? Posso falar com você? É, eu vou falar com o Zé do Jegue agora, pessoal. Nunca mais tinha visto o Zé do Jegue. Faz um bom tempo que eu não vejo o Zé do Jegue. Quer encostar aqui? Mas, rapaz, Zé do Jegue, vem da luta, é? Vem da luta, meu irmão. Na luta, meu filho. Não para? Já nós começamos os quatro de milho novo. Vai fazer silho esse ano? Vamos. Fazer milho, silho. Ô, Zé do Jegue, plantou quantas tarefas de terra esse ano? Esse ano foi umas 14. Umas 14? 14 de milho. E o feijão deu bom, Zé do Jegue? Deu bom. Tem isso aqui, bom. Tem um de casa, rapaz. É mesmo, rapaz? O chute de casa aqui é de primeira. Esse inverno foi bom esse ano? Foi bom. Esse ano, para feijão, foi primeira. Bom, né, rapaz? Bom. E milho? O milho está bom demais. Bom também, né? Bom também. Se Deus quiser esse ano, me chama um bocado silho. Zé do Jegue trabalha todos os anos? Todos os anos, com esses animais, que é o meu esporte. Aqui é o seu ganha-pão, na verdade. Eu tenho um boi em casa, tenho tudo, mas eu já acostumei a trabalhar com ele, não pego os boi. Acha melhor? É melhor, mais ligeiro. Ô, Zé do Jegue, e ele não afronta, não? Afronta, não. Pode botar no arado, no carro, não sei o que pensar. Ele tem dois carros, tem esse e tem um de pneu para rodar. Nem se acoa? Não. Se acoa, não? Acoa, não. Ele não tem negócio de acoamento, não. Aí sobe ladeira, desce ladeira. É. Sobe ladeira, desce ladeira. Pode tirar daqui para a mulatinha, que nós vamos carrega os carros aqui e corta para lá de mim. É mesmo, rapaz. Aí você faz todo o labor, corta a terra. É. Nós faz tudo com ele. Ó, o pessoal passando ali. Todo mundo te conhece aqui na região de Olho da Grosé? Todo mundo, todo mundo. Chegou uma mulher essa semana, dizia que estava em Recife, aí foi mexer no celular, me encontrou. Aí quando chegou aqui, me enviou, rapaz, é você que dizia do Jegue, eu disse que sou eu mesmo. De Recife? Por ser lá no celular, em Recife, eu vi nós lá. Ô, coisa boa. Aí eu sei mesmo. Ah, o nome dele, Zé de Jegue? É, pimentinha. Ó, pimentinha. É. Olha, ele relixão. Olha, ele relixão. Ainda dá mais a hora, rapaz, saber, né? Meu dia, né, Zé de Jegue? A hora certa do sertão. É, o jumento, ele tem muito apelido, né, rapaz? É, tem. Ô, baliza, baiano. Ô, dá mais a hora certa do sertão. O jumento, ele é sagrado, né? O jumento que ajudou a construir esse Brasil e serviu também de montaria para Nosso Senhor do Belém para o Egito, né? É verdade. É abençoado, o jumento é bom. Luiz Gonzaga já diz na música. É. Luiz Gonzaga, Zé de Jegue, já diz na música. Jumento é bom, o homem é mal. Muitas vezes maltrata os bichinhos. Aí você não maltrata não, né, Zé de Jegue? Não, a gente dá pra usar demais. Aqui você zela, né? E estão gordinhos, Zé de Jegue. É. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui tem zelado. Tem que zelar os bichinhos, rapaz. Até porque os bichinhos são indefesos, né? É. Não pode estar furando os bichinhos de maneira nenhuma. Não, a gente não pode maltratar não. Aqui é o branquinho e o pretinho, né? Aí é baiano e baliza. Baiano e baliza, pessoal. Olha, minha gente, o feijão Zé de Jegue deu bom, viu? Bom, bom. Olha, pessoal, que carrada de bichinho. Tudo bem, rapaz? Está na luta também, mas Zé de Jegue é. Seu nome é, hein? Miguel. Miguel. Na luta. É. Estava arrancando feijão com o Zé de Jegue? Estava. Estava, né? Olha, pessoal, aqui, ó. Carrada de feijão do Zé de Jegue aqui, bonita, viu? Aqui no nosso Nordeste, minha gente, é assim. O forte aqui em Alagoas, o forte aqui de Alagoas é o inverno, né? É o feijão, é o milho, é a abóbora, é a mandioca, é a melancia. Aqui o Nordeste planta de tudo, né, Zé de Jegue? Da hora. Planta de tudo. Planta de tudo. Ali é a cidade de Olho d'Água, né? Olha, pessoal. A cidade de Olho d'Água, minha gente, ali, ó. Vou mostrar aqui para você. A cidade de Olho d'Água das Flores, ó. Dá para ver um trechinho da cidade. É. E a igreja matriz, ó, fica ali na frente. Aqui a cidade de Olho d'Água das Flores fica no sertão de Alagoas. Mas essa estrada aqui segue destino de Santana do Ipanema, né, Zé de Jegue? É. Branquinho, bora! Bailando. Tá baiando, ô? Baiano, baliza! É. Ó, pessoal. Rapaz, Zé de Jegue, foi uma satisfação. Na hora. Rever o amigo, viu? E o senhor é muito mais. Quando me veio, eu paro para nós estar conversando. Bate papo, né, Zé de Jegue? É, é. Ó, meu gente, aí, ó. Zé de Jegue faz todo lado. Ô, Zé de Jegue, eles não saem daqui da pista, não, né? Vai, não. Eles andam aí direitinho, não atravessam a pista de maneira nenhuma. Não, né, Zé de Jegue? É. Ó, pessoal, aí, ó. Rapaz, é um rojão medonho, né, Zé de Jegue? Eles têm. Por aqui. Bora! Ó, pessoal. O rojão é esse. O rojão é esse aqui, meu gente. E a vida boa que nós temos, trabalhando. Zé de Jegue, quem trabalha, Deus ajuda. É, é, é. Você começou a trabalhar com quantos anos, Zé de Jegue? Quando eu comecei, tinha dez anos de gado. Dez anos, né? É. Se fosse hoje, Zé de Jegue, era o pecado maior do mundo. É, hoje eu não tenho tempo, não bota pra trabalhar, não cabe nada. Mas e diante da lei? A lei diz que não pode não trabalhar. Eu comecei a trabalhar com nove anos de idade na roça com meus pais. Então, mas comecei com... É. É. Hoje, o jovem não pode trabalhar, não. A lei diz que não pode, não. É. Não é? É. Aí, o que acontece? Muitas vezes, em vereda e outros caminhos aí das drogas, dá mais trabalho, é pior. Aí, se houver, mesmo, na pior. Na pior, dando trabalho à família. O pecado estava recortando na rua. Ô, Zé de Jegue, não consegue chegar dezoito anos, não. Consegue, não. Porque aí, o gatilhão vadeia na cabeça. Vadeia, vadeia. É. Aí, só sobra pros pais. Só. É. É. Tem muitos deles aí. Agora, se tivesse na roça, aí tudo bem. É. Não aconteceria nada. Não é? Porque a roça edifica o ser humano, né? O trabalho. Isso é uma verdade, né? Ó, Zé de Jegue, atravessou um pouquinho pra pista. Pode palir. Baliza. Bora. Bora. Já baliza. Baliza. Bota ele mais pra cá, né, Zé de Jegue? Moda a pista. Pode vir um caminhão meio doido. Se ele já dá um fumatinho aqui pra entrar, ele já vem. Ah, ele já entra. Você vai entrar aqui, né? É. Ah, entendi. Ó, pessoal. Quando é pra entrar aqui, ele faz uma meia volta, né, Zé de Jegue? Zé de Jegue, obrigado aí, viu? Boa sorte. Boa sorte pra você. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu, felicidades. Continue cuidando do jumentinho. Ó, aí. Pronto, vamos lá, meu eu milho. Vai, bora. Ó, pessoal. Valeu, Zé de Jegue. Tchau, meu irmão. Ó, pessoal. Aqui é Zé de Jegue, homem de bem, trabalhador. Eu dou valor, homem trabalhador, pessoal. Agora o maloqueiro tá sem erro. Pode ter certeza disso. Né, meu irmão? Ó. Valeu, Zé de Jegue. Valeu, Zé de Jegue, baiano. Tá vendo, minha gente? Que é o famoso Zé de Jegue. Olha lá, pessoal. Foi embora. Que carrada de feijão bonita, rapaz. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tá vendo? É pessoal, o Zéio Jégo foi embora com a carrada de feijão Inscreva-se no canal do Youtube da Pera FM e siga nossos vídeos Desde já, nosso muito obrigado a todos pela sua atenção Sempre dispensando seu tempo, seguindo a Taper FM Grande abraço pessoal e até lá Tchau